Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá aquele like e compartilha. Peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá o like e compartilhar, beleza? Flamengo, pessoal, Paulo Souza chegou, já deu a coletiva dele, já foi questionado sobre algumas coisas que sempre se fala no Flamengo, que é a questão do Gabigol e Pedro. Os dois jogam juntos ou não jogam juntos? Ele não descartou, a impressão que deu é que ele vai primeiro avaliar o elenco, vai treinar, vai botar os caras em campo e vai ver as opções que ele pode utilizar ali, tanto com o Pedro, com o Gabigol e também Bruno Henrique, ele citou. O pessoal aí que entende mais de futebol, de tática, imagina que ele vai utilizar, sim, Gabigol e Pedro e vai meio que deixar de lado o Everton Ribeiro, né? Vamos aguardar, né? Que a intenção, de repente, bota o Gabigol para fazer mais ou menos a função que fazia o Everton Ribeiro ali, né? Mas, né? E o Pedro dentro da área, né? Vamos ver, vamos ver o que ele vai aprontar. Olha o que ele falou. Já utilizei três atacantes em vários jogos, são atletas com características bem diferentes e só depois que trabalharmos no campo, será possível entender a capacidade de cada um dentro da nossa perspectiva e ideia. Que tal o negócio, né? E ainda citou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem uma capacidade forte de gol e de área. Então, ele vai tentar pegar esses três e fazer ali um esquema em que os três atuem juntos com sucesso para o Flamengo. É óbvio, né? Até porque, olha o que ele complementa sobre o esquema do time, né? Porque ele acha que cada jogador tem a liberdade, de repente, de fazer o algo a mais. Não só o que ele manda, né? Para mim, o esquema não é o mais importante. Temos jogadores muito inteligentes para compreenderem o jogo e a ocupação do espaço. Vamos jogar com isso. Espero uma equipe dominadora a todo jogo, constante, que esteja no máximo possível dentro da área da adversária e que recupere a bola o mais rápido possível. Então, ele está, né? Tipo assim, eu tenho esquema de jogo, mas os jogadores são inteligentes o suficiente para entender o que está acontecendo dentro do jogo e tomar suas próprias decisões, né? Não ficar só como um robozinho, que acontece com muitos jogadores de hoje, né? O cara não faz algo a mais. Faz só o que o técnico pede, só o que o técnico manda. Mesmo ele, às vezes, enxergando uma oportunidade no campo ali e ele não executa com medo de levar a bronca do técnico. Ele, pelo jeito, ele já dá essa liberdade. Ó, se você acha que pode fazer algo a mais, vai lá e faça. Eu acho que tem que, assim, né? O jogador brasileiro, principalmente, tem essa capacidade, né? Por isso que o Brasil é penta campeão mundial e pode ganhar mais um campeonato mundial, mas temos que jogar dentro das nossas características, né? Do nosso gingado, né? Se a gente não tiver liberdade de fazer o que o jogador sabe, não vai ganhar nunca. Vai ficar robô dentro de campo. E o Paulo Souza, pelo jeito, ele dá essa liberdade para o jogador, né? Basta o jogador querer e aproveitar. E quanto a reforços, né? E o que ele falou, ó? O nosso elenco, né? O elenco do Flamengo, é um dos melhores, ou o melhor da América do Sul. E vai melhorar muito. O clube tem feito um trabalho excelente nos últimos anos, nas tomadas de decisão em relação a jogadores que pretendem para ganhar jogos e títulos. Temos pela frente um campeonato longo e com muitos jogos, com vocações. Então, identificamos algumas posições e estamos procurando no mercado. Mas, neste momento, temos um elenco com qualidade suficiente para competir e ganhar. Ou seja, aquilo que a gente já falou. Ele já chegou e já pediu um goleiro, né? Goleiro nível A, que ele quer. E também estava querendo aí um zagueiro, né? Até porque tem aquela questão do Rodrigo Caio, que está com aquele problema do joelho, que foi operado. Aí estava passando por um procedimento novo aí, que poderia até acabar com a carreira dele, né? Que, dependendo de como for feito esse procedimento, estava o risco aí de não recuperar mais, né? Vamos torcer para o Rodrigo Caio aí que ele se recupere, né? Que volte a jogar bola, que é um baita de um zagueiro, né? Um baita de um jogador. Então, é isso, né? O técnico Paulo Souza chegou, já fez as coletivas dele. E a galera já fez questionamento, né? Que todo mundo faz, né? Do Pedro e do Gabigol. Então, vamos aguardar como é que vai reagir aí os dois, né? Porque os dois vão ter que mostrar em campo que podem jogar juntos, né? Vai depender muito deles, né? E dos treinamentos que o Paulo Souza fizer. Então, galera. Beleza, é isso, né? Chegando aí mais uma temporada. Futebol vai voltando. Agora é a pré-temporada, né? Praticamente é a pré-temporada. Logo começam os estaduais. No caso do Palmeiras, logo a gente começa o nosso Mundial. E aí, Palmeiras vai ter Mundial. Palmeiras vai ter Copinha e vai ter Mundial. É, todo mundo fica falando aquela musiquinha maldita na cabeça. Vem que acabar esse ano, né? Pelo amor de Deus. Beleza, galera? No mais, tamo junto. Me acompanha aí. Dá uma olhada lá no Instagram. Me segue no Instagram lá. Arroba Tadeu Verde. Né? Vamos aumentar a nossa interação aí. Valeu? Até mais. E aí, gente. Obrigado.